Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com oficinando e com coisas bem legais para vocês. E hoje eu trago uma brincadeira bem legal que o papai e a mamãe já brincou há muito tempo. Então, eu estou falando de quê? De quê? Se você olhar para isso, você já sabe falar? Hum, quem falou pé de lata acertou! Porque hoje a gente vai construir um brinquedo bem legal que é o pé de lata. Papai brincou? Mamãe brincou? E agora chegou a sua vez de viver essa experiência super legal. Então, vem comigo com os materiais porque a diversão vai começar agora. E para construir o nosso pé de lata, a gente vai precisar dessas latas de leite em pó, tá? Ou de achocolatado, o que você tiver em casa, tá? A gente vai pegar, vai abrir, mas não vai descartar essa tampa, tá? A gente vai utilizar essa tampa. E vai dar uma esterilizada na lata para ficar bem limpinha para a gente poder fazer o nosso brinquedo. Duas latas, tesoura sem ponta, cola bastão, umas folhas coloridas e o nosso barbante. Então, vamos começar pegando nossa lata, só que você vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe. Ajuda de um adulto, não faça isso sozinho. Vocês vão precisar fazer um furo na lata, por isso que é importante a ajuda de um adulto. Vai furar a lata de um lado e na mesma direção do outro lado, certo? Eu vou cortar, eu vou tirar aqui a tampinha, tá? A outra também eu fiz isso, furei de um lado e do outro lado. Vai ficar com dois furos cada lata. Reserva elas do lado. Depois, a gente vai decorar a nossa lata. Mas primeiro, vamos passar o nosso barbante. Agora, isso é muito importante essa dica. Ah, e o barbante, como que eu vou fazer? O barbante, a gente vai medir, vai medir o nosso tamanho, para ficar um tamanho adequado. Você vai medir o seu tamanho e vai cortar. Mediu o tamanho certinho, corta um barbante. Essa vai ser a medida, tá? Vai ficar assim. Aí, o outro barbante, você já tem a medida, vai lá, segura um no outro, mediu e cortou. Certo? Depois de cortado, vamos ao próximo passo, que é colocar o barbante na nossa lata. É um processo bem, às vezes difícil, mas vamos lá. Se você não conseguir, peça ajuda do papai e da mamãe. Colocou o barbante no primeiro buraquinho da lata, vem por dentro, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vem por dentro e dá um nó para ela não poder soltar. Vem, dá um nó. Dá uns dois nós, né? Só para ela não poder soltar aqui. Feito isso, vai ficar assim. E a gente vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Colocou o barbante, vem por dentro, puxou. Para ficar mais fácil para amarrar, trouxe aqui. Deu uns dois nós, para ela não soltar quando você for andar. Essa brincadeira tem que ter muito equilíbrio. Olha, vai ficar assim, certo? Agora a gente vai fazer com a outra. Pegou o barbante, mesmo processo. Colocou, puxou. Deu um nó. Deu um nó, a gente já vai passar para o outro. Ficando assim de um lado. E a gente vai colocar mais um. Vai ficar muito legal nesse jogo de equilíbrio. Colocou, amarrou, foi. Já está pronto o nosso pé de lata, olha. Nós temos um par de pé de lata. Mas a gente precisa decorar a nossa lata, né? Para ficar mais legal, divertido. Eu vou cortar algumas formas para a gente colocar na nossa lata. Ficar bem... Vou cortar um coração. Um verde. Vou pegar um laranja. Um laranja. E você pode estar cortando a forma que você quiser, tá? Aí eu vou passar a cola nela, na minha latinha. Para me colar o meu coração. Vou passar mais um pouquinho aqui para ficar bem grudado. Vai ficar assim. Aqui eu escolhi uma cor de cada, tá? Mas vocês podem fazer as duas cores iguais. Prontinho. Eu vou utilizar as tampinhas para quê? Para não fazer muito barulho ou deixar mais firme quando eu for andar. Eu gosto de deixar as tampinhas. Está prontinho o nosso pé de lata. E agora a gente vai fazer esse desafio de andar sobre ele. Então agora você vem comigo para aprender a andar no pé de lata. E esse foi mais um Oficinando com ideias muito legais e divertidas para você curtir aí na sua casa, hein? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais para mais novidades e diversão. Se inscreve no canal. E aí